E aí, pessoal, vamos para mais um Fala Terracus e continuando a falar nas novelas da Tupi de 1974. Hoje falaremos de A Barba Azul. Sou eu, Zé Mário, Beatriz. Beatriz. Entra, 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 entra. O que é, Beatriz? Eu trouxe o cachorro para você. Trouxe o cachorro? Escrita por Ivani Ribeiro, com direção de Henrique Martins. História leve e romântica para adultos e crianças. Jô Eva Vilma é uma jovem rica, rebelde e inquieta, que perdeu a mãe aos 7 anos e ganhou uma madrasta aos 9. Aos 30, ela já foi noiva 7 vezes, mas nunca se casou. Sempre volta atrás na hora da decisão. Há exemplo do que fazia o famoso Barba Azul. De repente, ela se vê apaixonada pelo professor Fábio, Carlos Zara, um viúvo que está prestes a se casar com Paula, Kate Hansen. Caprichosa, parte para conquistá-la a qualquer custo. Além das maluquices de Jô, o enlace também se encontra ameaçado pela forte resistência dos filhos do professor. Cuca, Douglas Mazola e Adriana, Ana Luísa Lancaster. São os filhos que não querem ter Paula como madrasta. A princípio, Fábio despreza Jô, mas com o tempo virá a amá-la. Tereza, Elizabeth Hartmann e a esposa de Gustavo, Luiz Carlos de Moraes, é fútil e voluntariosa. O casamento vive em constante crise, apesar de ambos se amarem. Ela está grávida e isso provoca a ira da filha única, Babi, Nádia Limpio, que não aceita que sua mãe, uma mulher já de certa idade, tenha um novo filho. Em casa, Babi só encontra o apoio da avó, Dona Siná, Leonor Navarro. Ofélia, Carminha Brandão, é uma mulher interesseira que vive a ostentar o que não tem. É separada de Martinho, Paulo Padilha, pai de seus três filhos, Paula, Xande, Demitri Orico e Sueli, Suzy Camacho. Vivem a implicar com Paula, por causa do seu relacionamento com o pobretão Fábio. Já na casa de Jô, os conflitos não são menores. Bimada pelo pai Horácio Penteado, Nilton Prado, Jô não suporta a madrasta Esther, Lia de Aguiar, e sua filha Glaucia, Jussara Freire. Só quem a compreende, Helenita, Analu Grassi, sua outra irmã. Até entre os irmãos atores, Rafael Geraldo Del Rey e Tony Duarte e Nelson Caruso, surgem exacerbadas discussões. Um defende o teatro e o outro a televisão. Com eles mora a televina, Nora Fontes. Como o nome já diz, é uma aficionada em televisão. Essa não vai dar muito bom, porque ela já foi refeita com outro nome, eu vou chegar até lá. Por sua vez, Dona Conceição e Holanda Cardoso descobrem as pilantragens do marido, o mulher em Oscar e Vanda Esquita. Sua filha Ivete, Vanda Estefânia, nutre um amor frustrado pelo primo Hernani, Carlos Nunes. O rapaz encontra-se apaixonado por Lenita, que abandona os pais e a herança para se casar com ele. Já o condo Vitório Galardi e a Tenei Giovenazzi, que de conde não tem nada, é um semplório garçom, ama e vede, mas termina por se unir a Pérfida Glaucia, que ingenualmente acredita em seus títulos de nobreza. A todos esses conflitos, a autora introduziu uma boa dosagem de humor. A trama tem início com o problema de 15 excursionistas isolados em uma ilha deserta, depois do naufrágio do barco que os conduzia. A ideia do passeio foi de Fábio, que trouxe consigo, além dos filhos, sua noiva e os cinco melhores alunos da classe. Junto com eles estavam Jô, Lenita e quatro amigos. Depois de 15 dias, o barco é encontrado destroçado. As famílias já o julgam mortos. A situação começa a melhorar quando dois pescadores, Benjamin, Zé Luiz Pinho e Zé Bento, Silvio Francisco, localizam os náufragos. Zé Bento logo se mostra mau caráter, tentando roubar os sobreviventes. Sozinho numa canoa, Benjamin chega a um forte, onde entra em contato com as autoridades militares que determinam o salvamento dos náufragos. Finalmente, um helicóptero os localiza. De volta à cidade, esses personagens estarão intimamente entrelaçados, já que a vida inusitada na ilha os uniu para sempre. É uma grande comédia, bem divertida. Naquela época, eu acho que foi, porque eu não se lembro de ter assistido essa parte. É isso aí, gente. Vou dividir em duas partes, porque tem mais coisas para falar de A Barba Azul. Continuamos semana que vem. Fica conosco, deixe seu like e voltamos a qualquer momento com mais Falaterráqueos! Fica conosco, deixe seu like e voltamos a qualquer momento com as autoridades militares que não se lembram.